Nada vai mudar O que sinto, não sou de exagerar Mas com você não quero nada Foi conto de fadas, já passou dos limites E o meu sentimento pra você é nada Nada, não quero a solidão em minha porta Bater de meu peito, não tem outro jeito Cansei de te amar, adeus Adeus, eu me viro com a saudade Adeus, você foi minha metade Mas adeus, entreguei meu coração Por nada, 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 nada E gostei uma saída Adeus, pra mudar a minha vida Um novo amor Um remédio pra curar Essa ferida Nada vai mudar O que sinto, não sou de exagerar Mas com você não quero nada Foi conto de fada Foi conto de fada Já passou dos limites E o meu sentimento pra você é nada Não quero a solidão em minha porta Batendo em meu peito Não tem outro jeito Cansei de te amar, adeus Adeus, eu me viro com a saudade Adeus, você foi minha metade Mas adeus, entreguei meu coração Por nada, 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 nada Encontrei uma saída Adeus, um novo amor Um remédio pra curar Ficou Cris Passive Desculpe Passive